Yeah, yeah Uh, na-la-la Uh, uh, uh Uh, na-la-la Uh, uh, uh Uh, na-la-la Uh, uh, uh Uh, uh, uh Na-la-la Pode ter conselho ou pode ser do meu jeito Pode ter cantada mas aceito o meu não Pode ter coragem pra fugir do medo Para intolerância pode ter informação Pode ter juízo, pode ter loucura Pode ter dureza, pode ter doçura Pode ter conversa mas não pode ter grito Pode ter folia, pode ter sorriso Pode crer, pode crer, pode crer Pode rebolar, pode remexer Pode ter, pode crer, pode ter Pode subir, pode descer Pode crer, pode ter, pode crer Pode rebolar, pode remexer Pode ter, pode crer Pode ter, pode subir, pode descer Pode ter vontade mas respeite a mim Pode ter shortinho, pode ter sainha Pode ter fé, não pode ter nada Pode ter filminho, pode ter balada Pode ter leite com ou sem café Pode ter a opção de ser o que quiser Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Pode rebolar, pode remexer Pode crer, pode crer, pode crer Pode subir, pode descer Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer, pode rebolar Pode remexer Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode subir, pode descer Pode ter o menino, a menina, o sim e o não Nessa festa é só trazer o coração que pode ter você Pode ter, pode ter, pode ter, pode ter você Pode ter, pode ter, pode ter, pode ter você Pode ter, pode ter, pode ter, pode revolar, pode remexer Pode ter, pode ter, pode ter, pode subir, pode descer Pode ter, pode ter, pode ter, pode ter, pode revolar, pode remexer Pode ter, pode ter, pode ter, pode subir, pode descer